Oi, meus amores, voltei. Eu sei que eu tô um pouquinho sumida do canal, mas é que final de semestre é assim mesmo. Agora vem um monte de trabalho para entregar, provas, e então fiquei meio sem tempo para gravar para vocês. E também tava passando por algumas dificuldades aí pessoais, assim, tava meio tristinha. E aí também não tinha ânimo para gravar, também aconteceram esses dois fatos. Eu ainda tô no final do semestre, na semana que vem são as minhas provas, mas eu já tô deixando os vídeos todos gravados hoje, que eu tive um tempinho, então já gravar tudo para vocês, para não atrasar mais nenhum vídeo para vocês, porque eu fico muito mal, gente, de atrasar vídeo, de não ficar postando vídeo, sabe? Então eu não gosto. Mas chega de falar e vamos para o assunto do vídeo de hoje, que é maravilhoso, que é um assunto que eu tenho, você tem, as suas amigas têm. 99% das mulheres têm, que é celulite, gente. Eu odeio celulite, vocês não têm noção. Eu sempre tive celulite, mas ultimamente tem me incomodado demais as minhas, demais, demais mesmo. Então eu vim trazer para vocês uma receitinha caseira para acabar com as celulites, para dar uma amenizada muito boa e é super, super, super fácil de fazer e acredito que vocês vão gostar bastante. Eu não sei se vocês já viram, já devem ter visto na internet, tipo no Google, sei lá, em algum lugar sobre essa receita, que é com café, com a boa de café e azeite. É super facinho, gente, super rapidinho, só esses dois ingredientes. Então vocês vão ver que é super, super, super fácil. E é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de receitinhas caseiras, já deixem muito, muito, muito gostei para saber que estão gostando também, para me ajudar na divulgação. Deixem aqui nos comentários também outros tipos de receita que vocês querem que eu faça para vocês, para pele ou para algum outro tipo de coisa. Deixem tudo aqui nos comentários que eu vou ler tudinho e aí eu faço para vocês o que eu consegui fazer. Também se inscrevam no canal aqui embaixo, não botam se inscrever e também ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo para o YouTube mandar todos os novos vídeos para vocês, porque dezembro vai ter muito vídeo, gente, muito, muito vídeo, mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre como vai ser o mês de dezembro. Também me sigam no Instagram, gente, que eu estou postando várias fotos por lá. Vou começar a postar mais ainda, porque agora vai entrar de férias, né, então a gente vai tirar mais fotos. Então me sigam lá no Instagram, viu, gente? Então é isso, gente. Espero muito que vocês gostem desse vídeo e vamos lá acompanhar essa receitinha maravilhosa. Então, gente, quando vocês forem fazer de manhã aquele cafezinho maravilhoso, que eu adoro, vocês guardam a boca de café todos os dias que for fazer o café, guarda a boca de café. Que, gente, o café contém muita cafeína, que ele possui um poder lipídico muito grande, que é nada mais nada menos que vai ajudar na queima de gordura. Aí você mistura com duas colheres de azeite de oliva. Usei o extra virgem. E o azeite de oliva, ele não é só para cozinha. Muita gente acha que é só para cozinha, mas não é. Ele é muito bom para a pele também. E ele é rico em antioxidantes, vitamina A e E. Ele também ajuda as células da pele a se regenerarem. Então você mistura bem, deixa bem misturadinho, coloca 10 segundos no micro-ondas e tá pronto para usar. Aí na hora que você for passar, você faz em movimentos circulares, vai passando em movimentos circulares por todas as áreas afetadas pelo seu lítio. No meu caso, o corpo inteiro, né gente? Então eu vou passar aqui na perna, vou passar no bumbum e também vou passar na barriga. E, gente, façam dentro do box do banheiro, porque vai fazer muito sujido. Eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês. Esse vai passando, depois de 5 minutos, você espera 5 minutos e depois é só lavar. Então, gente, essa misturinha tem que ser feita diariamente. Não pode reutilizar. Então você foi lá, fez o cafezinho, pegou a borra, utilizou, misturou com azeite e tal, fez misturinha, utilizou. Se sobrou, joga fora e no outro dia você faz de novo. Não pode reutilizar. Outra coisa, sempre passar antes do banho e no box, para não fazer aquela sujeira. Porque, gente, faz muita, 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 muita sujeira mesmo. Então tem que passar antes do banho e aí no box do banheiro de preferência. Então, gente, não joguem a borra de café. Eu amo café. Eu já gostei mais de café antes, mas ultimamente não tenho tomado tanto, porque às vezes me dá um pouquinho de refluxo. Mas tudo bem, eu continuo gostando de café do mesmo jeito. Então, gente, não joguem a borra de café. Ela é incrível, incrível, incrível. Tanto para celulite quanto para pele também, para manchinhas e tal. Eu quero ver se eu trago um vídeo para vocês falando sobre isso de usar a borra do café para tirar manchinhas do rosto e tal. Que ela é muito, 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 muito boa mesmo. Então, gente, agora vocês devem estar me perguntando. E os resultados? Quanto tempo demora? Se aparece realmente? Então, gente, como ele é um produto caseiro, ele demora um pouquinho mais para você ver o efeito do que se fosse com um creme desses de celulite. Tipo, aquele make-up celulite e alguns outros cremes de celulite que tem. Da Avon, eu acho que tem também. Ele demora um pouquinho mais para aparecer. Mas calma que ele vai aparecer. E, tipo, pode demorar de uma, duas, três semanas. Depende muito do grau da celulite sua. Então, tem que fazer, gente. E assim, vocês tem que fazer ele de duas a três vezes por semana. Porque se você fizer uma vez só, ele não vai fazer efeito, gente. Porque esses tratamentos, assim, é a continuidade que vai dar o efeito bom. Então, tem que fazer duas a três vezes por semana. Que você vai ver um resultado incrível, gente. Incrível mesmo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Foi um vídeo super rapidinho. Mas espero que vocês façam. E quem for fazendo, me contem aqui depois nos comentários no Instagram. Lá nos directs do Instagram. Se vocês estão gostando dessa receita. Se der um resultado em vocês ou não. Me deixem tudo aqui nos comentários ou lá no direct do Instagram, tá? Que eu vou adorar saber. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.